O Sr. Batini tem a palavra por sete minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado Zé Rocha não só quer encerrar a discussão, como quer impedir que a gente use a palavra. Mas tudo bem, faz parte do debate político. Quando eu fui vice-lida do governo, de V. Exª e meu, eu nunca pedi a palavra de ninguém. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esse projeto, desse acordo, é um verdadeiro escárnio para o Brasil. O que está se pretendendo aqui, não só impedir que o Brasil tenha o desenvolvimento tecnológico para poder ter seus próprios veículos lançadores e um programa espacial digno desse nome, como também fazer com que os Estados Unidos possam ocupar uma importante estratégica posição militar no Brasil. Esse é o fundo desse projeto. E vou dizer por quê. Vou dizer por quê. Aqui, muitos analisam que o problema é enriquecer o Maranhão. Inclusive, superestimam uma possível arrecadação da base. Superestimada. Nossa estimativa é que isso pode render 30, 35 milhões de dólares por ano, e não bilhões. O Maranhão tem todo o direito de lutar para desenvolver o seu Estado, mas não colocando em risco a soberania do Brasil. E é disso que se trata agora. Porque esse acordo, ele impede que o Brasil desenvolva os seus veículos. Ele proíbe que se utilize recursos da base para financiar o programa espacial brasileiro. Se nós fôssemos lançar o satélite geoestacionário brasileiro de Alcântara, não poderíamos ter um lançador brasileiro, porque ele está proibido pelo MSTC. Nós não vamos poder usar recursos para desenvolver e lançar nossos próprios satélites, se algum dia nós tivermos os satélites. Nós não vamos poder lançar o satélite desenvolvido com a China. Nós vamos ter que usar outra base, a não ser que os Estados Unidos autorizem. Os Estados Unidos, quando do desenvolvimento do programa ucraniano com o Brasil, enviou um telegrama do Departamento de Estado para a Embaixada em Brasília, dizendo o seguinte, que os Estados Unidos não apoiam o programa nativo dos veículos de lançamento espacial do Brasil. Queremos lembrar as autoridades ucranianas que os Estados Unidos não se opõem ao estabelecimento de uma plataforma de lançamentos em Alcântara, contanto que tal atividade não resulte na transferência de tecnologia de foguetes ao Brasil. Por isso que o programa ucraniano não foi para frente. Porque os Estados Unidos usou da sua influência, do seu peso, da sua forma de atuar contra a Ucrânia, impedindo que a Ucrânia desenvolvesse o programa com o Brasil. Nós estamos vivendo um problema aqui gravíssimo. É um crime de lesa pátria assinar esse acordo. O Brasil não poderá desenvolver seu programa de satélites. E os Estados Unidos poderão utilizar a base de Alcântara para lançar veículos espiões sobre países amigos do Brasil. Por quê? Porque nós não poderemos entrar na área americana. Nós não poderemos fiscalizar os equipamentos americanos. Nós não saberemos o que eles estão lançando. Ora, senhores deputados e deputadas, não me venham aqui com essa lenga-lenga do Maranhão. Isso aí, me perdoem os maranhenses, mas é querer enganar o povo do Maranhão. Porque a base de Alcântara vai ser simplesmente uma base. Se querem desenvolver a base de Alcântara, o deputado Eduardo Bolsonaro deu exemplo. A Fórmula 1. Não precisa ter acordo de salvaguarda tecnológica para que a Fórmula 1 funcione no Brasil. Deputado Aluísio, não precisa ter acordo de salvaguarda tecnológica para que os aviões da Boeing aterrizem no Brasil. Basta apenas que se respeite e que se façam contratos de lançamento. Ora, o Brasil poderia assinar contratos de lançamento com os Estados Unidos específicos para cada lançamento em que os Estados Unidos pagariam a base de Alcântara para colocar lá o seu veículo lançador, o seu satélite, e com as devidas salvaguardas tecnológicas. Mas o que está se propondo nesse acordo não é isso. O que está se propondo nesse acordo é o Brasil renunciar à sua soberania, renunciar à sua autonomia tecnológica, renunciar ao desenvolvimento espacial. Isso aqui vai contra. Há uma lei aprovada nessa casa que é a estratégia nacional de defesa que prevê o desenvolvimento autônomo do Brasil. Aqui nós estamos renunciando a essa possibilidade. É por isso, senhores deputados, que nós temos clareza. Nós temos que votar contrário a esse projeto. Nós temos que votar contrário a esse acordo. Não existe mediação possível com essas cláusulas. Nós vamos votar contra com a clareza de que se esse projeto for aprovado, o Brasil está entregando a sua soberania, entregando a sua autonomia. Não existe mediação possível. Aqui, se for fazer um acordo, é um acordo contratual de lançamento. Eu questionei isso lá em Alcântara. E o brigadeiro... Comandante da base de Alcântara... Deputado, deputado... Estou no meu tempo. Tenho tempo, deputado Zaratini. Estou no meu tempo. O comandante de Alcântara falou claramente não existe nenhum plano comercial da utilização de base de Alcântara. Nós não sabemos o que vai acontecer. Eu, aliás, coloquei isso para o próprio presidente dessa comissão, Eduardo Bolsonaro, que nós deveríamos levantar um projeto que está parado na Casa Civil, que trata exatamente de como utilizar a base de Alcântara contratualmente. E não dessa forma. Entregando e renunciando à soberania. Entregando a melhor ponto de lançamento, que, inclusive, é a Foz do Amazonas. É um ponto estratégico para o controle do Atlântico Sul. E é isso exatamente que os Estados Unidos querem. Impor o controle do Atlântico Sul a partir da utilização do nosso espaço aéreo, dos nossos mares, da nossa soberania. Muito obrigado.